Bom, pessoal, dando continuidade à nossa rodada de entrevistas, tá? A última, né, desse segundo turno, agora com os candidatos a vice-prefeito. Eu recebo ele, Roberto Chiro, do União Brasil, que está ao lado de Rose Modesto, também do União Brasil. Bom dia, Rodrigão. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado. Bom, candidato, as regras são as mesmas, tá bom? Vou colocar 15 minutos, vou disparar o tempo a partir de agora, na primeira pergunta. Tá. Candidato, o senhor é do setor produtivo, né, ligado à associação comercial, escutou bastante o comércio. A União Brasil, caso a Rose e o senhor sejam eleitos, está faltando alguma coisa para o comércio de Campo Grande? Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigão. Bom dia à sua audiência, à população de Campo Grande. Está faltando muita coisa, muita coisa. Campo Grande, nos últimos anos, está completamente travado. A gente já tinha algumas dificuldades, mas piorou muito. Nós estamos perdendo todos os investimentos para as cidades do interior e para outros estados, inclusive. Tem uma cláusula de reversão que colocaram na lei do PRODES, na lei de incentivo fiscal, que nós estamos pedindo para reverter isso há mais de dois anos, desde o início dessa atual gestão. E não vai para frente, não manda para a Câmara. Enquanto ela existir, ninguém vai investir em Campo Grande. É inadmissível o empresário vir aqui, ganhar um terreno, investir 100 milhões nesse terreno, cumprir com todas as suas obrigações no termo de compromisso e, ao final, de repente, depois de 30 anos, muda o prefeito e aí aquele patrimônio é confiscado pelo poder público. Ninguém investe aqui em sã consciência por conta disso. Outros problemas que nós estamos enfrentando, e aí são todos os setores, comércio, indústria, serviço, agronegócio, são as licenças, o Abitse, o Alvará. As pessoas não conseguem empreender em Campo Grande. Tem uma rede de supermercado que está esperando um Abitse faz um ano. Ele queria construir outro supermercado aqui, mas já vai construir no interior, porque aqui não dá, trava o negócio, trava a economia. Ele não consegue desenvolver. É inadmissível que nós tenhamos, inclusive, loteamente, esperando mais de cinco anos para ser aprovado. E, enquanto isso, você não gera receita, não gera arrecadação. Porque uma área grande, uma gleba, ela tem o IPTU de terreno. Agora, você faz um loteamento, você coloca infraestrutura, você consegue arrecadar mais. Sem aumentar a carga tributária, arrecadar mais no desenvolvimento econômico. O comércio tem sofrido bastante por falta de oportunidade, por falta de incentivo. Na lei do PRODES, quando nós alteramos, o objetivo maior era democratizar os incentivos fiscais. Por quê? Geralmente são para as grandes empresas que vêm de fora. É importante também. Só que o pequeno nunca teve essa oportunidade. E está na lei essa democratização, o incentivo fiscal, para o pequeno também ter acesso. Para quem está começando a ter acesso. Mas não foi para frente. Não foi efetivado. Mas, candidato, aí eu vou colocar um questionamento que eu acho que até o eleitor que está do outro lado, a minha audiência, deve se perguntar. O senhor estava ligado ao setor produtivo. Entende demais sobre o desenvolvimento econômico. Mas o seu cargo vai ser de vice-prefeito. Já teve essa conversa com a Rose Modesto, caso o senhor seja eleito, de, porventura, assumir uma pasta da economia, algo ligado a finanças? Ou como o senhor vai gerir tudo isso, sendo vice-prefeito? O secretariado, ele vai ser composto por pessoas técnicas. Eu vou estar à disposição da prefeita para contribuir na melhor forma com a gestão de Campo Grande. Quando a Rose me fez o convite, não foi apenas para ser um vice-decorativo, só para aparecer e fazer campanha. Não, é para ajudar a tocar a gestão. Eu sou especialista, eu sou advogado, tributarista, especialista em direito tributário, especialista em gestão empresarial, planejamento estratégico, captação de recursos e financiamento. Todo esse conhecimento, toda essa minha expertise, a minha história vai estar à disposição da gestão de Campo Grande. Nós sabemos que vamos nos enfrentar a uma gestão muito difícil. Campo Grande está com as contas quebradas, praticamente. A gente corre risco de não pagar o décimo terceiro porque não está provisionado o décimo terceiro do funcionalismo público dos nossos servidores. E isso impacta negativamente o comércio sobremaneira. É um desastre se o servidor não recebe em dia ou se atrasa, inclusive, o décimo terceiro. Então, nós precisamos estar à disposição. Caso seja necessário, eu vou estar pronto para assumir qualquer coisa que for necessário para desenvolver a cidade. Agora, não é por isso que houve algum tipo de promessa ou negociar até nesse sentido, muito pelo contrário. A Rose é uma política que gosta de ouvir. Então, o que nós vamos fazer? Assim que ganharmos a eleição, vamos ouvir todos os setores. Quem vai nomear esse secretariado técnico vai ser a sociedade civil organizada. Porque é assim que tem que ser feita uma gestão. Não por compadrios, por indicações político-partidárias de alianças de última hora no processo eleitoral. Mas sim ouvindo as pessoas, ouvindo quem realmente importa. Vou estar à disposição. E mesmo que não tenha uma secretaria, uma pasta, como você disse, eu vou ajudar quem estiver lá para que a gente consiga resolver os problemas da nossa cidade. Bom, candidato, uma coisa puxa a outra, né? Todos os setores, eles estão interligados. Porque se você tem o desenvolvimento econômico de uma cidade, você tem geração de empregos. Se você tem geração de empregos, tem mais dinheiro circulando. E hoje, um dos grandes gargalos é a falta de qualificação para uma mão de obra especializada. A senhora acredita que falta qualificação em Campo Grande e por isso que grandes indústrias ou indústrias não vêm para a capital? E se isso está colocado no plano de governo do senhor, junto com a Rose Modesto? A falta de mão de obra qualificada é um problema de todos os setores, do setor produtivo como um todo. Mas não é só isso que está afastando as empresas. Veja, a Suzano foi para Ribas do Rio Pardo. Lá tinha mão de obra mais qualificada que aqui na capital? Não. Ela foi para lá por uma questão de que o incentivo fiscal lá é muito mais forte, a velocidade para a concessão da área é muito mais rápida. Enquanto você leva três meses no interior aqui, leva rápido. Quando rápido, dois anos, é um processo muito moroso que nós precisamos desburocratizar. Então, a qualificação da mão de obra é um problema, sim, que nós vamos precisar enfrentar. Temos propostas, temos projetos para isso, inclusive naquela rodoviária antiga, fazer ali um grande centro de qualificação e treinamento dessa juventude. Eu ouvi dizer que foram qualificados 10 mil jovens. Onde está essa mão de obra qualificada? Porque o mercado de trabalho está precisando. As empresas precisam contratar. E a gente não consegue identificar. Será que foi aquele ProInc que remunerou e colocou as pessoas dentro da prefeitura? Não sei. A gente não vê essa propaganda que é jogada a todo momento. A gente não vê na ponta, a gente não vê na realidade. Bom, candidato, a gente vê pelas propostas apresentadas pela candidata Rosa Modesto do União Brasil em relação à estrutura, a infraestrutura de quem mora em Campo Grande. Como, por exemplo, asfalto, iluminação, atendimento básico no posto de saúde. Como que vocês pretendem resolver em quatro anos? E se dá para resolver em quatro anos os problemas apresentados por vocês nas propagandas? Nós temos um orçamento de 6,4 bilhões de reais. E o ano que vem deve chegar em torno de 7 bilhões de reais. Só que 40% do orçamento de Campo Grande é de receita própria. 60% ou mais, a gente depende de verbas do governo federal, de verbas do governo do estado, principalmente do governo federal. Não é possível você tocar uma cidade com todos esses problemas apenas com recurso próprio. O recurso próprio deve ser usado principalmente para contrapartidas, para você captar recursos federal. Por exemplo, essa questão das casas que foram feitas lá no Mandela, casas muito pequenas, parece uma cozinha que a pessoa tem que dormir dentro, as pessoas não conseguiram levar seus móveis para dentro da casa. E elas estão devendo uma casa de 50 mil reais, fiz 180 casas, com recurso próprio. Você conseguiria fazer muito mais se você usasse o seu recurso próprio como contrapartida, captar recursos federal. Mas não houve interesse, não houve nenhuma intenção de fazer parceria com o governo federal. Não sei se por questão ideológica, não sei se por falta de conhecimento ou competência. De fato é que não houve. Então a gente poderia ter construído muito mais, atender muito mais pessoas. A gente precisa multiplicar os recursos escassos que nós temos. E fazer uma reforma administrativa, cortar despesas, fechar essa torneira da gastança, de cargos comissionados, essa tal de folha secreta, não é possível, 386 milhões. O hospital municipal, 270 milhões, dava para construir à vista. As creches que não foram terminadas, as EMEIs, 30 milhões, termina de construir. Então falta vontade política, capacidade e competência. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz à candidata, à sua adversária, candidato, que foi o seguinte, sobre governabilidade. Nós somos uma cidade conservadora, né? E a gente vê que o União Brasil também é um estado ali mais centro-direita e que não contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tivemos uma candidata que é deputada federal pelo PT. Eu percebo que o União Brasil também não quer os votos do PT, porque o PT é de esquerda? Não, de forma alguma, de forma alguma. Ninguém governa, ninguém tem que querer governar apenas para uma ala da sociedade. Eu sou de centro-direita, a Rosa é de centro-direita, mas não é por isso que nós vamos excluir as pessoas que pensam em diferentes, sabe? Porque é inadmissível você não querer pegar recursos federal só por uma questão ideológica. Ah, não vou fazer nenhum tipo de negócio com o governo federal porque não é da minha ideologia. E a população que está sofrendo na ponta? Essas pessoas que precisam ser atendidas, essa questão de ideologia e não vai conversar com ninguém, é vaidade, é ego. Isso não traz resultado para quem está sofrendo na ponta. Nós precisamos unir a direita, a esquerda, o centro, para conseguir atender as pessoas. Não é dizer assim, ah, eu sou de direita, não vou conversar com o outro lado. Muito pelo contrário. Independente dos nossos valores conservadores, cristãos, a gente precisa respeitar o próximo, gente. Não é porque a religião dele é diferente que a gente precisa discriminá-lo, sabe? Ou querer estirpá-lo da sociedade. Não é porque a pessoa pensa diferente na questão ideológica de esquerda que a gente precisa querer acabar com a esquerda. Eu acredito muito, Rodrigão, que a gente precisa encontrar a convergência. Quais são os pontos convergentes? Nós precisamos atender a população. Não é possível as pessoas ficarem sem remédio. Não é possível as pessoas ficarem nessa fila da dor, na fila da morte, esperando cirurgia há dois anos, esperando um exame há dois anos e morrendo. Não é possível crianças com deficiência não terem alimento. Retirar o alimento, fralda, medicamento dessas crianças. Será que dois milhões já não era suficiente? Dava, dava e sobrava. Era só não ter destinado 386 milhões para uma folha secreta, para compadrios, para ficar empregando gente que vai ajudar depois no processo eleitoral. A gente fica indo de eleição em eleição, sempre a mesma história. A cada dois anos, um ano antes da eleição, vem um monte de obra, porque precisa provar para o eleitor, ou fazer ele lembrar na hora do voto que está fazendo alguma coisa. E também para arrecadar recurso para a campanha. É sempre assim, a gente precisa sair desse ciclo vicioso. Nós estamos prontos e preparados e com coragem para tomar essas providências e atender a todo mundo. Independente se é direita, se é esquerda, se é centro. Bom, o senhor iniciou a entrevista falando que não quer ser e não vai ser, caso eleito, um vice-prefeito decorativo. O que a população pode esperar, então, do senhor, assumindo ali, porque a gente sabe que a representatividade é da prefeita, que está ali no poder. Mas o que o senhor pode fazer em prol? O senhor também vai ficar dentro de um gabinete? O senhor quer ficar mais perto da comunidade? O senhor quer ficar mais perto, assim como vem também, trazendo nas propagandas da candidata Rosi? Eu fui escolhido porque a gente se complementa muito bem. A Rosi sabe em que porta bateu em Brasília. Ela assumiu a SUDECO, a Superintendência do Centro-Oeste, indicada por governadores do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, do nosso Partido União Brasil, Caiado, Mauro Mendes, do RIDEL, que são de centro-direita, que são de direita. E foi aceita por um governo de esquerda. E lá ela conseguiu fazer articulações com os ministérios para aumentar o orçamento do FCO da SUDECO em um bilhão de reais, em um ano só. Então, ela sabe em que porta bater. De outro lado, nós sabemos como desenvolver os projetos para captar esses recursos. E eu acredito que o orçamento público, o orçamento da cidade, ele é composto pelo orçamento público e o orçamento da iniciativa privada, das sociedades civis, do Sistema S, por exemplo. E a gente precisa trazer parcerias. Eu estava como coordenador de articulação política e relações governamentais da Confederação das Associações Comerciais do Brasil inteiro. Então, eu conheço várias empresas, várias ações comerciais no Brasil inteiro. Nós temos modelos que a gente precisa trazer para cá, de outras cidades que estão desenvolvendo tecnologia para o atendimento da população. E Campo Grande está vivendo no século passado. A gente usa carbono em alguns setores da prefeitura, é inadmissível. É inadmissível você não ter um controle de estoque de medicamento, sendo que hoje você tem tudo na palma da mão, no celular. Você consegue fazer esse atendimento à população e tratar o cidadão com mais respeito. É possível fazer. Nós somos complementares. Eu vou estar pronto para ajudar tanto a prefeita, quanto todo o secretariado, para trazer essas soluções, fazer essas parcerias privadas e também bater na porta certa em Brasília e trazer o recurso federal que a nossa população tanto precisa. Bom, candidato, vamos falar um pouquinho sobre... Volto a falar na questão da infraestrutura aqui de Campo Grande. A gente vê vários bairros, linhas de ônibus, que eu acho que é o sonho de consumo, é o sonho de todo morador, que é ter a rua na frente da sua casa asfaltada. Falta muito para Campo Grande ser asfaltada? Dá para asfaltar Campo Grande? Qual é o plano de governo de vocês em relação a isso? É possível. É possível. É óbvio que não vai ser no primeiro ano. No primeiro ano, a gente trata de um orçamento aprovado agora, a lei orçamentária do ano que vem vai ser aprovada agora e a gente vai ter condições de começar a desenvolver os projetos e captar recursos. Mas você precisa refazer o plano de mobilidade urbana. No Ministério das Cidades tem recurso para isso e colocar isso no escopo do orçamento da cidade. Não adianta achar que vai fazer apenas com recurso próprio. Recurso próprio, volta a dizer, tem que ser como contrapartida. O restante, 70%, 90% dos recursos, tem que ser do governo federal ou da própria iniciativa privada em concessões públicas. Então, é possível sim a gente conseguir atender. E o asfalto, ele traz dignidade. Eu fui em vários bairros da cidade, tem gente com IPTU que está dizendo que está asfaltado e até hoje a rua não recebeu asfalto. É um absurdo. Pegaram o dinheiro lá atrás e não fizeram asfalto, a população está sem ser atendida. É possível então dar asfalto para Campo Grande? Não 100%, mas em boa parte dos bairros, é isso. Um prazo de quatro anos, eu acredito que a gente chega nos 90%. Com essas parcerias, com o governo federal e outras iniciativas de parceria público-privada. Bom, está chovendo, choveu agora há pouco aqui em Campo Grande, a gente sofre com o problema de drenagem. A cidade cresceu e no ponto de vista, dá para também resolver um problema de alagamento, de enchentes em alguns pontos aqui da cidade, candidato? É necessário, é necessário, porque se chover em Campo Grande, metade do que choveu lá no sul, em Porto Alegre, vai ser uma tragédia muito pior. Nós tivemos uma chuva de 30 minutos, foi intensa, mas foi só 30 minutos, e já teve bairro que ficou com água pelo pescoço. Nós temos 86 pontos de alagamento e precisa tratar com responsabilidade. Mas desde a tragédia, nós temos recursos federais também para isso, para essa contenção das tragédias climáticas. Nós precisamos nos preparar para isso. Não adianta querer só fazer o asfalto sem fazer a drenagem, sem fazer água pluvial, e depois a população passar por tudo isso que ela está sofrendo. Tem que ter responsabilidade, tem que ter competência para poder fazer com isso acontecer. Bom, tempo esgotado, candidato. Agora eu vou colocar um minuto e 30 aqui na tela para o senhor acompanhar, para o senhor conversar com o teu eleitor, com a minha audiência do Balão Geral. Um minuto e 30 pode disparar a partir de agora. Quero agradecer a todos os eleitores que já ensomaram com a gente nesse primeiro turno, e a todo mundo que está vindo agora, os eleitores dos outros candidatos, inclusive da atual prefeita, que está vendo que essa gestão não é uma gestão que está atendendo as demandas que a nossa população está sofrendo. Infelizmente, o que a gente vê na propaganda não é o que a gente está vendo nos bairros. Quem precisa ser atendido não pode esperar. Essa questão das filas da dor, da fila da morte, que é a falta de cirurgia, a falta de um exame, nós precisamos dar prioridade. O que nós vamos fazer é enxugar os gastos, fechar a torneira da gastança, fazer sobrar dinheiro para fazer o mutirão da saúde no início do ano que vem. Não dá para esperar. A gente precisa de um planejamento depois, de gestão, para que essa fila não acumule novamente, mas isso leva dois anos. Essas pessoas não podem esperar dois anos, elas estão morrendo. Nós vamos contratar tudo o que tiver na rede pública e particular, inclusive trazer de fora, se for o caso, porque a demanda é muito grande, para poder atender essa população que está sofrendo. Em paralelo, vamos desenvolver os projetos que são necessários para atender a educação, as creches, a vaga em meio que está faltando, por que a creche funciona só até as 16 horas, pode funcionar igual em Santa Catarina, das 7 às 19. Nós sabemos como fazer, nós vamos fazer. E contamos muito com o seu apoio, com o seu voto. Estamos lutando contra duas máquinas, contra esse velho sistema, dessa velha política. Nós contamos com você e é por isso que estamos aqui, contando com a sua contribuição, pedindo o seu voto. Tempo esgotado, candidato, vou fazer o mesmo convite que fiz a candidata Rosa Modesto. Se forem eleitos, eu quero conversar com vocês na segunda-feira, tá bom? Com certeza. Tanto no rádio quanto na TV e amanhã você está no rádio comigo. Sim, sim, sim. Às 7h30, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, boa sorte, Roberto Oshiro. Pessoal, e dessa forma a gente encerra a última rodada de entrevistas no segundo turno aqui de Campo Grande. Eleições 2024, o voto na Record. E aí E aí